Tudo bem, gente? Hoje tenho aqui costela bovina, tá bom? Arroz com pequi, amo, feijão, aqui pepino e tomate e só. Que lindo. Comida de mãe. Vou gravar na câmera frontal. É muito bom, gente. é muito cheiro de piqui, nossa senhora só que esse piquizinho é bem pequenininho mas pelo cheiro o piquê para roer, abrindo, pequenininho maravilhoso então a mosquinha sai fora ae 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 Olha, na Bahia, os piquis são gigantes. Aqui em Brasília, eu nunca achei grande. Bem raro. Agora que piqui é mais do Goiás, né? Tipo, típico do Goiás, né? Pertinho de Brasília. Até onde eu sei do que é essa. A Estuzia tá aqui na minha frente. Quer aparecer Estuzia? Não sei como o Milagrão tá vindo aqui, querendo comida. Não sei como o Milagrão tá vindo aqui. Não sei como o Milagrão tá vindo aqui. Não sei como o Milagrão tá vindo aqui. Hum, vai ser bastante cheioço. Quente que tipo assim, esse bolinho. O que é mais gostoso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Vem, Suzy. Aparecer? Vem, amor. Aparecer para o povo. Vem. Aqui, para não derrubar o celular. Vem, amor. Vem, Suzy. Dá um vídeo para o povo. Olha que lindinha, gente, Suzy. Olha lá, amor, aqui. Que linda. Olha o vizinho. Olha lá. Tadinho, está deitado ali. Tchau.